Fala galera do meu canal, hoje vai atrás do macaco, olha o macaco Que eu tô com o Vinícius do canal dele, se inscreve lá É, aqui é a Tatiana, o meu canal é a Tatiana Cândara, esse aqui não é meu nome não O nome tá no nome da minha mãe, mas vai lá que tem vídeo muito legal, acabei de postar um É da hora, não é Pedro? É, da hora Se inscreve lá, manda, deixa o sininho de notificações, comenta lá se você gostou sim ou não Não, 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 não Ah, vai atrás, vai o macaco, corre, corre Corre, porque você não correu? Ah, você quer morrer, gurumina, você quer morrer? Com o macaco te morder? Não O macaco bateu, corre, corre O macaco bateu, mano Ah, gente, tô cansado dessa coisa, tô cansado já Gente, eu muito peguei E o seco é mais ainda Ah, tchau, acabei